1ª Leitura Carta aos Hebreus Irmãos, agora Cristo possui o Ministério Superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte. Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor Graças a Deus Depois de centrar a atenção no sacerdócio de Cristo, o autor da Carta aos Hebreus passa para o tema da nova aliança. Um sacerdócio novo implica uma nova lei. Por sua vez, uma lei nova implica uma aliança nova, uma aliança que substitua a antiga. Jesus é o mediador dessa nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós, disse o Senhor na última ceia. Em cada eucaristia, no momento da consagração, revivemos admirados e comovidos o mistério da aliança nova. Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O autor detém-se a descrever a aliança nova, servindo de Jeremias 31. Com a aliança nova, Deus ultrapassa a aliança antiga, que fora selada por ritos exteriores. O povo quebrou essa aliança. Mas Deus não se rendeu e estipulou outra aliança, destinada a penetrar no íntimo do homem, na sua mente e no seu coração. Deus nunca desiste de se dar a conhecer ao homem, nem de ser por ele amado. Na aliança nova, finalmente, cada um conhecerá, isto é, amará aquele que é misericórdia e perdão. A cruz do seu Filho muito amado, Jesus, será o lugar da suprema manifestação de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto